e fala galera que vai estar no blog no vídeo estamos aqui no chin do life mano para mostrar para vocês o novo banque galera assim não foi que você vai conseguir qualquer xeringã qualquer boot line bag é rara né mano ó eu vou testar nesse vídeo ele vai estar funcionando mano e eu creio que sim né mano eu já testei uma vez e ele tava ativo só que mano esse bug ele gira em torno de que eu já vou explicar para vocês como é que ele funciona mano então onde começar esse vídeo eu peço você se inscreva no meu canal se não for inscrito ativa o sininho para não perder no vídeo gostado compartilhe esse vídeo com os seus amigos se puder mano e se você é inscrito mano para pouco like mano vamos bater a meta de 200 likes nesse vídeo eu acho que a gente consegue mano eu tenho certeza que vai conseguir então já deixa aquele like são mano para dar a força e puxar em roblox como que vamos então galera esse bug ele insiste assim galera ó é como todo iniciante mano o jogo eu acho que é um bug do jogo não sei se exatamente funciona desse jeito mas você vai entender o que eu quero dizer aqui como eu vou falar agora ó tipo todo iniciante ele vem ali com os elementos padrão né galera o fogo água vento os elementos assim padrão do quanto eles serão shindolife beleza e quando você inicia mano acho que você você iniciante pegar as bloodlines tipo sharingan essas coisas assim mano mais raras é muito mais fácil você conseguir pegar do que uma pessoa que já estava pegando há bastante tempo mano a pessoa que já está jogando há bastante tempo então eu estou dirigindo em torno de a gente mudar os elementos para o favor de a gente pegar uma bloodline mega mega forte mega boa mano é incrível mega boa mega incrível então vamos mano sem enrolação vamos fazer isso eu tenho aqui 180 spins mano e eu creio que vai funcionar com essas 180 spins e mano se eu não me engano a gente pega é a cada 80 rodadas né girada lá no na roleta do com as spins a gente pega um raro né a gente pega um blu de lá em raro ou alguma coisa do tipo algum elemento alguma coisa desse tipo então vamos testar aqui primeiramente vamos colocar aqui como tem a bloodline bag galera eu posso escolher qual elemento vou usar e como você sabe eu tenho eu tenho quatro elementos mano então a gente vai utilizar é os mais comuns que a gente tem mano vamos lá esse aqui do fogo já equipa ele esse aqui também ele já aparece bastante chover líquido tinha chover cadê o mud mas cristal quebrou de lá eu quero elemento mano mas estona aparece bastante como daqui o próximo não sei se vai ser esse aqui é o da água vou botar o dado perfeito agora galera vamos voltar lá para o início mano vamos voltar lá para o início nós estamos aqui em travel aqui em travel mano a gente vai escolher aqui um mapa inicial aqui cadê 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 esse aqui não calma aí galera que a gente tem que encontrar chove aqui eu nunca voltei por aqui mano vamos ver rpg aqui são os mapas né mano ah é verdade vamos ver que galera ó eu já volto mano que é meu menu perfeito encontramos mano tava procurando ali não tava achando cada coisa tiver lá eu volto como vocês podem ver mano a gente já está iniciando aqui com os minutos de vídeo até em três minutos de vídeo vamos lá tentar fazer o banco vamos aqui em cima vamos aqui em edit aqui mano vamos em bloodline você sabe os elementos que a gente já está utilizando vamos agora em bloodline que são os elementos mais comum manda a gente ter quando ele se o jogo é porque eu tenho os quatro elementos desbloqueado isso mano pode me prejudicar no banheiro não precisa funcionar diretamente mas você está testando também mano comigo essa teoria é você deixa o seu comentário mano beleza vamos que vamos se funciona vamos utilizar o primeiro vamos lá vamos ver o que vai vir de bom por enquanto mano não tá vindo nada interessante temos ali 180 spins vamos nessa explosão vamos ver o que vai vir interessante eu espero que vem alguma coisa mano incrível velho porque também não é fácil né galera não é fácil para a gente pegar alguma coisa tipo tão incrível assim do nada e como vocês podem ver não ó os elementos é porque mano eu tenho muita elementos né velho aí tá vindo algumas gancais aqui repetidas é normal mas eu tenho certeza que vai vir uma coisa incrível aqui para a gente ó peguei a paper mano nossa mano mano que eu tô achando que funciona galera vamos pro próximo aqui vamos ver mano do céu que isso eu peguei logo um paperzão mano nossa velho ó peguei a lava caraca mano peguei a lava velho o próximo aqui galera mano eu tô achando que funciona mesmo caraca galera olha esse bug velho olha esse bug mano já compartilhei com o amigo mano eu compartilhei com o amigo que eu tô vendo mano do céu semana que esse veio muito rápido galera é sério veio muito rápido mano mano do céu olha isso galera semana que isso velho vamos que vamos vamos nessa vamos que vamos e aparece a cara também galera é porque essas coisas são bem aleatórias mano mas é de acordo com o bug ele vai vir coisas áreas entendeu então a chance de vir aqui nem mano tipo a gente girar oitenta vezes essa roleta aqui de spins e tem gente pegar um raro e aqui mano veio 2 sem chegar em 80 spins mano então pra vocês ver o nível de que isso realmente funciona mano tá muito incrível mesmo e vamos que vamos vamos nessa mano tô louco pra sair um código para trazer um novo vídeo também pra vocês vamos lá galera vamos lá galera vamos lá galera vai que a gente consegue vamos lá galera o cachorro tá lá tinha que voltar aqui no vídeo ó basicamente estamos chegando aqui a falta 40 ali mas ainda falta bastante ainda pra 80 vai aparecer notificação quando chegar em 80 aqui embaixo vamos que vamos vamos nessa vamos nessa é mano basicamente a aparecer duas coisas raras aqui mano deixa seu comentário em baixo se está funcionando com vocês eu preciso saber opinião de vocês também mano porque eu vi esse bug mano já veio o paper novamente como a gente já pegou já ficou mais fácil né mano mas pelo que eu tô vendo mano não pegava tanto assim tão rápido velho apareceu logo duas ali de cara acho que tá chegando aos 8 ó peguei a sandi perfeito utilizar essa aqui de baixa agora eu acho que tá chegando aos 80 já não sei quanto é que vai ser quando pode continuar em 80 falta um acho que falta mano falta bastante ainda em cara ó o vazio em mano essa que eu nem sei qual é mano mas veio também o outro no papel um charingão né mano que eu botei na lá também nem acharem então vamos que vão mas ele pega galera sério é porque vai vir raro mano esses bugs vai vir raro ó como vocês podem ver galera é sério mano tá vindo muita coisa muito rápido velho tá vindo muito rápido tipo não era para vir tanta coisa rara assim rápido velho é sério essas coisas são difíceis de pegar galera daqui a pouco vou deixar gastar as espinhas aqui mas daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o quão difícil é para pegar essas aqui ó essas que estão aqui como vocês podem ver a pipi esse aqui é 100 dias aqui eu esqueci o nome desse aqui que eu nunca tinha pegado se eu nunca tinha pegado mano é sério sério mano essas aí eu nunca tinha pegado não vamos que vamos explosão vamos nessa eu tenho mais um aqui que eu esqueci mano qual era ok o galera ó ó aqui veio aqui a rara agora de 80 spins como vocês podem ver essa rara de 80 spins mano que vem entendeu essa rara de 80 spins eu vou mostrar a dificuldade pra vocês o que é pegar mano é sério olha quando tiver em 75 eu mando a gente gastar 75 mais ou menos é quando aqui tiver tipo em 75 não né não mano acho que em 75 não que é 80 mano então vai demorar um pouquinho nécta isso aqui eu já tenho pegado mas mano tá vindo muita coisa boa galera e realmente esse bug deve estar funcionando é tudo mesmo galera de tipo você utilizar é essa é as os elementos só quando aqui ó os elementos mais comuns tá vendo mais comuns aqui já é padrão de jogo que é mais fácil de você ter acesso para você pegar um boot line boa mano vai puxar em grande a vida algumas coisas assim do tipo para mim não veio mano mas outra vez que eu fiz isso ele veio mano eu já vim testar nesse vídeo porque eu já gastei fazendo essas coisas para ver se realmente funcionava mano e pra mim mano eu não tenho que reclamar porque realmente é foi coisa que me ajudou a chegar mano a chegar nesse nível de funcionar mano pra mim funcionou tranquilamente galera é sério pra mim foi muito bem então o blackstone mané se eu não tinha juro pra você mano juro pra você que essa não tinha o que o ao nível dela para chegar essa blackstone aí ó como desbloquear ela vai estar aqui com certeza pronto ó a gente pegou é chover qual que a gente pegou ali a gente pegou é só a chance de a gente poder pegar essa acha que não tem né a mano devia ter aqui aqui não tem não galera mas tipo tem lá mano a chance de poder pegar essas aqui vou mostrar pra vocês quando entrar lá mano mas eu mano acho que eu peguei ó aqui ó também galera ó graças a esses bug mano eu peguei essas aqui ó olha o tanto tá vendo galera muita coisa porque a gente olha aqui ó essa que eu não tinha tá vendo galera level 0 mano level 0 eu não tinha tá vendo ó essa eu também não tinha mano level 0 mano muita coisa a gente tá conseguindo pegar graças a esse bug mano é sério galera graças a esse bug então já vamos aproveitar né mano vamos aproveitar pra gente gastar todas as nossas spins pra ver o que a gente vai pegar de errar aqui com os mil de vídeo até mano 9 minutinhos de vídeo vamos que vamos daqui a pouco vou mostrar pra vocês mano não gastar esses primeiro e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como ao nível de dificuldade que tem para você poder pegar essas blue lines aí que eu mostrei pra vocês vamos que vamos e mano esse charingans aí mano aparece com certeza é porque assim galera é às vezes eu posso também ter errado na na troca de elementos assim e pode ter tá surgido de não aparecer é o charingans né mano porque depende muito galera é vinda vem muita coisa boa é sério muita coisa boa muita bloodline boa com graças a esse bug não é sério porque ele vai constar mano que você é iniciante então ela vem muita coisa boa velho mesmo você tem um nível alto e vai aparecer que você ó ó raio akuma mano peguei o raio akuma perfeito vamos aqui pra próxima como vocês podem ver a raio akuma mano é bem aleatório mas com certeza vai vir muita coisa rara muita coisa boa para vocês mano esse raio akuma acho que já tinha ele mas como ela mano não é fácil eles apareciam assim mano eu não sei quais quais vocês vão pegar mas eu acho que vai ser muita coisa boa aí pra vocês eu creio que vai ser muita coisa boa quando o vídeo já tem 11 minutos mano 11 minutos da gente coletando aqui então mano vocês podem crer que não é mano é sério não é à toa que a gente tá fazendo esse vídeo para vocês comenta aí embaixo mano se realmente esse bug vai estar funcionando para mim ficar sabendo mano que eu sempre testando as teorias de bugs aqui nos jogos e principalmente no estilo lá fica um jogo que eu gosto demais mano sério o melhor de jogos que mano esse jogo mudou a minha vida completamente mano é um jogo muito bom e vamos que vamos galera vamos nessa mano todo passei um código vamos gastar esses fins pra gente ver o quanto é demorado para a gente poder pegar essas coisas mano ó daqui a pouco vai pegar 80 espinho vai vir um raro daqui a pouco mesmo mano é sério daqui a pouco vai aparecer alguma coisa para a gente pegar o que vai pegar 80 espinhos a gente vai pegar um raro fico olhando daqui a pouco eu acho que a gente vai em vídeo aí pronto a ver o glaciar esse eu não tinha mano mas ele veio graças a 80 espinhos que a gente consumiu entendeu galera falta só apenas 24 espinhos e eu tô gastando todas mano mano olha o tanto mano olha o tanto de bloodline que eu peguei com apenas 180 espinhos mano é sério muita coisa que eu peguei diferenciada muita coisa mano muita coisa mesmo assim galera veio com muita facilidade velho veio muita coisa que eu não tinha com muita facilidade e tipo eu não perdi nenhuma porque eu tenho uma bloodline bag galera então pra mim tá bem tranquilo e mano isso é muito bom velho e assim galera realmente você tem muita espinho vai te ajudar mas tipo você tem que utilizar o jogo a favor de você velho jogo a favor do seu personagem tipo quanto mais fácil foi você pegar uma bloodline ó eu peguei novamente paper tá vendo porque tá vindo muita coisa rara quanto mais o jogo facilitar você pegar coisas boas você vai ficar forte mano vai pegar as melhores coisas porque o jogo vai você vai fazer o jogo atrair isso pra você ó galera ó que eu peguei ó o que eu peguei com um espinho só mano é claro tudo é um espinho mas tipo falta só um espinho pra acabar mano eu peguei essa aqui nossa eu vou até usar nessa aqui ó explosão acabou os espinhos agora a gente vai comprar mano ó 30 espinhos ó 30 não três espinhos por 30 robux mano é muita coisa velho vou mostrar a galera ou com raro é vamos entrar aqui no qualquer servidor vou mostrar pra vocês e eu já volto mano vamos lá pronto galera voltamos e aqui vou mostrar pra vocês a dificuldade de você pegar é na roleta é essas bloodlines que a gente conseguiu aí ao decorrer do jogo né mano da gente poder desse bug a gente utilizou ao nosso favor vamos lá galera aperta que m aqui vocês vão exatamente aqui ó master e também aqui vai master pronto stone um a cada cinco giros na roleta o flame uma cada cinco giros na roleta o choque um a cada cinco não tá vendo aqui tá vendo vocês estão vendo que a diferença que dá pra pegar esse aqui é um em cada seis tá mano essas aqui são bem fácil de você pegar os elementos né mano essa aqui é um bloodline bem fácil também essa aqui é um em cada cem mano ó um em cada cem então essa aqui já fica mais difícil essa aqui é um cada seis bem fácil também essa com 40 não é tão difícil essa aqui é um em cada seis tá vendo galera ao nível delas mano agora vamos pra que a gente pegou essa aqui um em cada 40 né giros a gente pode pegar nenhum em 40 entendeu mas a gente consegue pegar ela não é impossível essa aqui galera um em cada 75 tá vendo a coma essa aqui estão um em cada 30 mano a gente pegou essa aqui ó uma cada 35 mano não é tão fácil assim como parece entendeu galera deixa eu ver outras aqui vão descer vão descer essa aqui é um em cada 100 tá vendo galera em cada 100 a gente pegou também essa aqui é um cada 70 essa aqui é um em cada 150 mano é muita coisa mano essa aqui ó essa aqui galera uma cada 200 como vocês podem ver mano elas não são fáceis de pegar mano essa aqui é um cada 200 eu não consegui pegar ainda tá vendo galera essa sem goku vamos aqui essa aqui tem gol que eu consegui em cada 150 mano porque tipo se mano é muito difícil velho é só o cama aqui ó não consegui pegar também que é uma cada 70 é mano parece assim que vai ser fácil mas não é tão simples porque tem outras né galera e as outras dificulta é você poder pegar essas essas aqui que você quer pegar essa pipa que eu já tinha mano como eu falei pra vocês é isso uma cada 50 essa aqui uma cada 40 essa aqui um em cada 60 vamos ver o próximo aqui mano olha essas aqui velho não tem muita coisa que a gente pode desbloquear aqui como vocês viu mano raiz e akuma raiz e akuma 1 cada 40 não em cada 140 consegui pegar ela também consegui pegar essa aqui ó um cada 150 mano esse elemento é muito bom aí tem esses outros elementos aqui galera e mano não é tão fácil de pegar esse aqui eu peguei mano que sorte velho vou utilizar ele aqui no terceiro perfeito já dá para ir o pano então é isso galera espero que você tenha curtido mesmo vídeo se você curtiu mano deixa o seu like se inscreve no canal ative o sininho para não perder vídeo postado e não se esqueça de se inscrever no canal que isso vai me ajudar demais mano já deixa aquele likezão e se inscreve aí que vai me ajudar galera não se esqueça de comentar e manda a sua opinião se o que você pegou eu vou indo nessa galera até o próximo vídeo valeu falou e tchau